Tanta, Jorginho! Água no peixão, checo mais um Bola mais um E o sacramento, bolo samba no pé Sabe que pinho de peixinho, peixinho é? Tanta, Jorginho! Água no peixão, checo mais um Bola mais um E o sacramento, bolo samba no pé Sabe que pinho de peixinho, peixinho é? É carnaval! É carnaval! E o sacramento, bolo samba no pé Mas o cara mora E o sacramento, bolo samba no pé Reino a pareda, brilho Passou o seu vestido E foi jogadelo Carruinheiro sentiu a toda direita É porra de baroqueiro E o sacramento, bolo samba no pé Deveu rodo no peixeira E a culpa. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil Vem cá, pô, 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 pô. Vem cá, pô, pô. Vem cá, pô, pô, pô. Vem cá, pô, 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 pô, pô. Vem cá, pô, 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 pô.